Como remover a tampa do Moto G8 Power Lighter? Com o celular desligado, você vai remover a bandeja do chip, do cartão SIM e cartão de memória. Com a espátula plástica, para evitar que você venha danificar a carcaça, você vai tentar introduzir a espátula aqui na lateral. Uma dica importante, se você tentar de todas as formas e não conseguir, você pode tentar aqui onde era o slot de chip, porque aqui é bem mais fácil. Eu não gosto de tentar logo por aqui, porque se você forçar muito, você pode quebrar essa parte. Mas, em último caso, se não encontrar um lugar para encaixar, você pode tentar aqui. Vou introduzir a espátula. Observe, esse estralo é a tampa desencaixando. Muita calma e paciência, você vai desencaixando. Cuidado para não puxar a tampa de vez, por conta da biometria. Também cuidado para não utilizar um outro tipo de espátula, porque dependendo da espátula ela pode cortar ali a biometria. Você observa que já conseguimos levantar essa parte, só tem aqui a parte de cima. Você pode vir com a espátula e você vem aqui desencaixando. No meu caso aqui, eu irei levantar a tampa, mas observe que eu irei colocar o dedo aqui, para que a tampa não venha de vez. Estou levantando a tampa, mas com o dedo por baixo. Aqui eu deslizo a própria unha ou a espátula e aqui, uma dica, você vai levantar desse lado, dessa forma. Por quê? Porque desse lado a biometria está logo aqui. Então dependendo do jeito que você remover, você vai cortar a biometria. Veja só, a tampa foi removida com sucesso. Para remover a biometria, agora você deve desparafusar o aparelho. Se inscreve e ative o sino das notificações.